Eu já tô acostumado a trazer teorias ruins de Jojo aqui pra vocês, mas no vídeo de hoje eu vou trazer uma das melhores teorias que eu já vi, que é basicamente irrefutável e que faz bastante sentido dentro da história. Teria a mãe da Shizuka, bebê invisível da parte 4, sido morta por Yoshikage Kira? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, então sabendo disso, vamos lá! Em 2013, o usuário do Tumblr The Chessboard Spooks Library fez um post intitulado Eu tive uma terrível revelação sobre o bebê invisível da parte 4 de Jojo. E esse post é a versão mais antiga da teoria que eu já vi, então eu vou acreditar ela a esse cara. Mas há anos essa teoria circula pelo Reddit, pelos grupos do Facebook e até em comentários do YouTube. Então é bem difícil de saber se esse cara foi a primeira pessoa, mas foi o registro mais antigo que eu já achei. Eu vou ler essa teoria aqui na íntegra enquanto eu analiso os pontos que são levantados e então eu vou adicionar mais alguns argumentos. Nós podemos realmente ver a mãe dela, no caso do bebê invisível, em algum ponto da série, ou pelo menos a sua mão. Se você perder um bebê, não há como deixá-lo e não notificar a polícia, e ainda assim os nossos heróis nunca conseguem encontrar a mãe, apesar de procurarem. Ou eles não procuraram muito bem, ou a mãe já estava morta. Aqui eu quero abrir um parênteses, já que a teoria não abre brecha para a hipótese da mãe dela só ser uma psicopata que quis abandonar o bebê e foda-se. Mas é dito que ela possui aproximadamente 6 meses no mangá. Então a Shizuka não foi abandonada quando nasceu, e ela estava bem cuidada para ter sobrevivido. Então realmente a sua mãe não a abandonou, e caso estivesse procurando um bebê, ela ia ter contactado a polícia, ou então o Joseph, o Jotaro, ou até a fundação Speedwaggle, iam ter devolvido o bebê para ela. Mas vamos voltar para a teoria. Não demorou muito para encontrarmos um certo serial killer especializado em mulheres. Aqui realmente a gente tem a aparição da Shizuka no capítulo 50, e mais tarde, 19 capítulos depois, nós teremos a aparição do Kira no capítulo 69. Esses 19 capítulos dariam um tempo até que considerável para o Kira ter matado a mãe da Shizuka, e guardado a sua mão, até que ela começasse a se deteriorar. Eu acho que a mãe do bebê invisível estava trocando sua fralda, sendo esse o motivo dela estar nua quando os Jojo a encontraram, quando Yoshikage Kira apareceu e matou a sua mãe. Assustou a criança, que ficou invisível, fazendo o Kira acreditar que o bebê foi destruído na explosão da mãe. A gente sabe que gatilhos psicológicos são algumas das formas de manifestar as habilidades inatas dos itens e users. Como o Jotaro ativando o Star and Platinum automaticamente para pegar uma bala no ar, o Dio parando o tempo para sair de frente das balas, a Trish tendo que enfrentar o Notorious B.I.G. e o Diorno fazendo a grama crescer em volta do mafioso. Então, ver a mãe sendo morta, ainda mais se você for um bebê, é mais que o suficiente para ativar um stand. Sobre essa parte do Kira achar que o bebê também explodiu, eu sei que ele é bem metódico e dificilmente ia deixar passar. Mas até os eventos da parte 4, ele nunca tinha visto outro stand além do dele e do seu pai. Então, provavelmente ele não pensava que um bebê qualquer poderia ter um poder semelhante, que sejamos sinceros, não tem nada a ver com o dele. Eu acho que o Joseph descobriu isso. Daí porque o bebê recebeu um nome japonês, que é o nome verdadeiro dela, que eles descobriram verificando pessoas desaparecidas. Mas como a mãe também não tinha parentes, o Joseph decidiu adotar a criança. Cara, eu amei esse detalhe e explica muito bem um britânico dar um nome japonês para um bebê que ele ia adotar e criar fora do Japão. Mano, quem que usa moletom de anime, velho? Quem nunca sonhou em ter um moletom do Jotaro? Pode ser jogador de free fire, pode ser jogador de futebol. Quando cai o taco de verdade, não importa a profissão, não cabe a nós jogar, não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém. O que importa é o cara ter um bom gosto de acessar o link abaixo. Entrando pelo link da descrição, você recebe um desconto de 20% na compra desse moletom super da hora do Jotaro. Não precisa digitar nada, é só clicar em comprar que o cupom vai ser ativado automaticamente na finalização da conta. E bom, essa é a teoria original, agora eu vou adicionar algumas coisinhas para tapar as possíveis lacunas. A primeira delas é explicar por que a Shizuka tem um stand. Apesar de não ser impossível a mãe dela, o pai dela, terem um stand, é bem improvável, já que as únicas flechas na cidade foram usadas em indivíduos bem específicos. No entanto, é possível simplesmente nascer com um stand, como é o caso do Avdol, do Kakyoin, do Ponareff e de vários outros. E como stand users atraem outros stand users, essa também seria uma explicação do por que o Kira matou a sua mãe, ela estava destinada a isso. E agora a gente vai sair um pouco do mangá e ir para um detalhe que só tem na adaptação de anime. No episódio 13, que adapta o arco da Shizuka, que se inicia no capítulo 50, um morador liga para a rádio de Morio e diz o seguinte. E então no episódio 21, que é o primeiro realmente focado no Kira, nós temos essa cena. Muita gente especula que essa seria a verdadeira mãe da Shizuka, mas por ser algo só do anime, eu coloco aqui como uma curiosidade bônus. E bom, esse foi o vídeo de hoje, não esquece de entrar no link da descrição ou nos comentários para comprar o moletom do Jotaro, que eu garanto que está maravilhoso. Se inscreve se possível, deixa o seu like e compartilha. Forte abraço e até a próxima.